Olá turma, tudo bem? Hoje eu venho trazendo essa moeda de prata, 20 gramas de prata, de 2.000 réis. Ela é uma moeda do ano de 1907, o começo da República Brasileira. Está escrita nela aqui, ordem e progresso, valor de face, 2.000 réis entre duas estrelas, traz a gramatura da moeda de prata, 20 gramas, está bem? Ela tem o diâmetro de 33 milímetros, ela pesa 20 gramas e a espessura dela é de 2,60 milímetros e o bordo é serrilhado, bordo serrilhado. A titulagem dela é 900, ou seja, de 1.000 partes, 900 partes são prata, ou seja, 90% e 10% é cobre, está bem? Então, esse daqui é o reverso da moeda, trazendo o valor de face, toda moeda que traz o valor de face é o reverso da moeda, está bem? E aqui é o giro, é o giro no padrão moeda, ou seja, o giro é para ser executado desta maneira aqui, desta forma, e esse é o reverso da moeda, nós temos aqui um busto feminino, representando a república, e aqui está escrito república dos Estados Unidos do Brasil, e aqui a data da cunhagem, o ano de 1907, entre duas estrelas, uma moeda que está com um bom estado de conservação, as moedas, é uma moeda que tem 116 anos, bastante tempo, as moedas costumam ter uma pátina, que é um escurecimento, as moedas ficam escurecidas, eu vou pegar aqui um exemplo, essa também é de prata, de mil réis, ela fica escurecida pelo fator do tempo, pela reação do tempo, então essa é a pátina da moeda, olha lá, então essa daqui não tem pátina, e bastante tempo, tem poucas marcas, tem alguns arranhões, essas moedas de prata, muitas pessoas pegam, derretem a moeda para fazer anel, cordão, pulseira, a moeda, o valor da prata, está batendo aí 4 reais, varia, né, fica entre 3 reais e 80 centavos, e 4 reais e 50, enfim, então as pessoas pegam essas moedas de prata, derretem, e fazem joias com ela, tá bem? E quanto que está valendo essa moeda nos dias atuais, por quanto que ela tem sido arrematada nos leilões? Vamos lá, para isso, eu trago aqui o catálogo amigo, um catálogo de moedas brasileiras, desde 1643 até as moedas de 2021, tá bem? É, trazendo as moedas da colônia, do Reino Unido de Portugal e Algarves, moedas do Império e moedas da República. O autor é o Maurício Porto Moreira, e o ano desse catálogo é de 2022, tá bem? Então eu trago aqui, ó, as informações do catálogo, moedas de 2 mil réis, olha lá, ela é prata, 20 gramas, teor 900, 90% em prata e 10% em cobre, ela foi produzida no ano de 1906, 1907, 1908, 1910, 1911 e 1912, tá? A tiragem aqui, do ano de 1907 é a maior tiragem, 2 milhões e 683 unidades. E tem uma variação também dessa moeda, esqueci de informá-los. Aqui, ó, nesse O de ordem, essa partezinha aqui é aberta, é a moeda com O aberto. Essa parte aqui superior do O, tem um vão aqui, tá bem? Então tem essa variação, se a sua moeda é com O fechado ou com O aberto. Então, voltando aqui ao catálogo, lembrando que o valor de catálogo é um valor referencial, tá? Não é um valor absoluto, ou seja, o autor, ele observando o mercado da numismática, o mercado principalmente dos leilões, ele faz um valor médio de arremate dessas peças e atribui o valor aqui no catálogo. Então vamos lá, moeda de 1907, 2.683.000 unidades. No seu estado de conservação MBC, ela tá valendo 140 reais. No estado de conservação soberba, 200 reais. E no estado de conservação flor de cunho, 320 reais. Já a variação com O aberto vale um pouquinho mais. No estado de conservação MBC, sai por 160 reais. No estado de conservação soberba, 250 reais. E no estado de conservação flor de cunho, 430 reais. Então ela tem esse valor elevado, porque é uma moeda antiga, né? 116 anos. Aí, 1907, a cunhagem dela. E ela é de prata. Ok? Então, esse é o vídeo de hoje. Peço a você que ainda não é inscrito no canal que, por favor, se inscreva no canal Quanto Vale a Numismática. Ajude o nosso canal a crescer aqui na plataforma do YouTube. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe o vídeo com os amigos que gostam do universo da numismática. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.